Tenho uma galinha que põe sem ovo por mês Mas não consigo entender porque vem três de cada vez Tenho uma galinha que põe sem ovo por mês Mas não consigo entender porque vem três de cada vez Tenho uma galinha que põe sem ovo por mês Mas não consigo entender porque vem três de cada vez Tenho uma galinha que põe sem ovo por mês Mas não consigo entender porque vem três de cada vez Meu quintal tinha cinquenta mil galinhas Vim de tudo pra vizinho e amargo Agora só fico em tudo no pinto E comecei tudo de novo Eu tenho uma galinha que põe sem ovo comer, mas não consigo me entender, porque vem tendo de cada vez. Eu tenho uma galinha que põe sem ovo comer, mas não consigo me entender, porque vem tendo de cada vez. Eu tenho uma galinha que põe sem ovo comer, mas não consigo me entender, porque vem tendo de cada vez.